Será que a vitamina B7 pode alterar a tireoide? Será que pode prejudicar ela? Pode modificar a função da tireoide, a produção hormonal? Nesse vídeo eu vou te falar sobre isso, sobre a vitamina B7, também conhecida como biotina. Você pode encontrar a vitamina B7 em alguns alimentos, como avelãs, nozes, até mesmo nos ovos. E também em suplementos, principalmente naqueles suplementos para cabelos e unhas. Mas e o que ela tem a ver com a tireoide? Por que tantas pessoas, tantas notícias estão falando disso? A questão é que a biotina, a vitamina B7, não prejudica a tireoide. Ela não vai afetar a sua tireoide. Só que nos exames de sangue, ela pode modificar o resultado. Então você pode ter um falso diagnóstico. Você não tem nenhum tipo de doença, ela não causa. Mas nos exames de sangue, ela pode alterar os valores de TSH, de T3 e de T4. Pode alterar até mesmo os hormônios livres na hora da interpretação do exame. Pelo método, pelo jeito que é feito o exame. Se você estiver ingerindo biotina na forma de suplementos, na alimentação não tem problema. Mas na suplementação pode interferir com esses exames. E você tem um falso diagnóstico. Então é uma alteração nos exames. E também tem outros exames que também a biotina pode alterar. A vitamina B7, se você estiver tomando. Até mesmo, eu vou te falar o que fazer também. Até mesmo alguns marcadores tumorais. Ferritina, FSH, LH, vitamina D, testosterona. Esses exames podem ser alterados. Se você estiver ingerindo biotina. O que você vai fazer? Se você estiver suplementando, por exemplo. Você vai parar 72 horas antes do exame. Para não ter interferência. Nesse período, é um período seguro. Para os exames conseguirem ser feitos de maneira correta. Sem interferência da vitamina B7 ou da biotina. Você quer saber mais sobre tireoide? Então assiste essa playlist aqui. Lá eu falo sobre nódulo, hipertireoidismo, hipotireoidismo, tireodite Hashimoto, hormônios como T3, T4, TSH. Você quer entender tudo? Então assiste aqui que você vai gostar. Um abraço!